Bem, esse vídeo trata do estudo do inspetor de propriedades. Diferente do inspetor de projetos, que a gente viu na aula anterior, o inspetor de propriedades trata das propriedades dos objetos do projeto. Uma vez que a gente tenha selecionado a ferramenta correta, a gente pode observar que o inspetor de propriedades traz uma série de itens de pré-configuração ou de configuração de conteúdo, ou de configuração de propriedades desse objeto selecionado. Ele, então, é uma ferramenta de extensão, uma ferramenta de apoio e extensão à configuração ou reconfiguração dos objetos selecionados. Vamos escolher, por exemplo, uma categoria aqui, para a gente poder estar fazendo um estudo mais profundo desse recurso do inspetor de propriedades. Por exemplo, vamos ver aqui, no caso do preenchimento, que são as cores, né, bruxas. Vamos ver os preenchimentos. Aqui, se vocês observarem, olha, a gente tem um tooltip, um balãozinho, que explica que se você clicar aqui, ele fecha, né, na barra de títulos, a gente fecha a sessão. Isso possibilita que a gente reconfigure as disposições dos recursos da barra de propriedades, né. É um recurso bastante interessante. Uma vez que a gente seleciona o objeto, ele reflete as configurações do objeto, tá vendo, dinamicamente. Esse objeto, ele tem vermelho como preenchimento, a cor da borda é preto, tá vendo, e ele não tem nenhum outro recurso de opacidade, nada disso, tá vendo. Vamos começar, para ficar um pouco mais organizado, do topo para baixo. Na seleção do objeto, por exemplo, a gente percebe que as propriedades como o name, esse retângulo, ele não tem name, ele não tem nome, né, dá lá, no name. Mas, aqui, define que tipo de objeto é, tá vendo, é um retângulo. Se a gente clicar aqui, por exemplo, olha, ele vai trocar para um objeto imagem. Qualquer item selecionado, por exemplo, vamos clicar na imagem aqui. Qualquer item selecionado, a gente observa que este objeto, ele está debaixo dos name system, ele tem controls imagem, enquanto que o retângulo, olha, ele está no name system, shapes retangle. Olha só, isso daqui são informações muito úteis para os desenvolvedores, tá vendo, devido à organização dos objetos nos namespace. Aqui, por exemplo, na categoria aparência, a gente tem todas as informações referentes à aparência do objeto, né. Vamos desfazer o efeito colapso aqui, ó. Vamos estender essa seção da barra de propriedades, para a gente, então, observar, olha. A opacidade do objeto está em 100%, ele é um objeto que está visível, e aqui são as coordenadas, né, coordenadas em raios desse objeto. Esse recurso, ele é utilizado para a gente fazer aquela curvatura dos cornes, né, ou seja, dos cantos do objeto selecionado, do objeto retangular selecionado. A gente pode, por exemplo, entrar com as informações aqui. Eu quero 20 pixels de curvatura de ângulo, né, e então a gente observa que foi feita a curvatura do ângulo. Outra coisa interessante também é a possibilidade de a gente manipular os cornes manualmente. Então, a gente pode, por exemplo, aumentar ou diminuir, né, o índice de curvatura desses ângulos do canto. Olha só que interessante. Outra coisa que não pode passar desapercebido é a maneira que as informações são organizadas no inspetor de propriedades. Se você observar, ó, a gente ainda tem mais informações que estão aqui agrupadas numa segunda sessão, né, cujo objetivo é trazer para a gente as informações primárias e depois as informações de extensão. Outra coisa também importante a ser ressaltada é a paleta de informações adicionais. Olha só, se você observar, ó, esses minúsculos ícones aqui, ó, à direita das caixas de texto, trazem informações estendidas que podem ser usadas para reconfigurar recursos avançados da ferramenta. Tá vendo que interessante? Outra coisa muito show é essa search bar aqui, essa barra de busca de recursos da paleta. Olha só que loucura. A quantidade de recursos é tamanha e a tendência é isso aumentar à medida que o programa for ficando mais robusto com o passar dos anos, né? Então eles já disponibilizaram aqui uma ferramenta de busca, para a gente não ficar perdido aqui nos inúmeros recursos, né, que podem ser exibidos aqui. Então vamos tentar fazer um teste aqui. Vamos fazer uma busca aqui por, é, transformas. Viu? Ela já trouxe todas as informações referentes à manipulação e redimensionamento, né, ou todos aqueles recursos de reindemização e transformação do objeto. Tá vendo? Interessante. E as demais informações que são irrelevantes foram ocultas. A paleta ficou mais direcionada à nossa intenção de trabalho. Viu? Muito legal, né?